Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo, brabo na área, tamo com o Voyageira 85 aqui Pra quem tava com saudade aí dos vídeos com o Voyage 85 né, faz um tempo já que eu não trago conteúdo com ele E hoje a gente vai gravar mais um vídeo, cara, eu não sei rapaziada, eu acho que esse carro tá sem álcool Faz um tempinho já que eu tinha abastecido ele, ele tinha álcool até esses dias, eu dei uma partida nele Balancei ele pra ver se tinha álcool no tanque Tinha bem pouquinho, porque meu marcador de combustível aqui no painel não tá marcando, cara Já faz um tempo já que não tá marcando, parou, não sei porquê, tô precisando arrumar aquilo ali Ou eu tô pensando em colocar aqueles reloginhos, sabe, que marca temperatura, combustível, né É um reloginho pequenininho assim ó, vamos ver mano, não sei Ou acho que compensa arrumar ali o painel, não sei Mas tá sem combustível rapaziada, sem combustível o Voyageira, não vai ter jeito, a gente vai ter que ir lá buscar no posto Tirei a gasolina daqui ó, do galão, passei aqui pra esse suporte aqui de detergente, né E a gente vai tá usando isso aqui também Cara ó, vou mostrar pra vocês aí que tá sem combustível mesmo mano Não vai pegar mano, não vai pegar Tá sem combustível cara, a gente vai ter que ir lá buscar lá no posto, lá rapaziada, vamos acompanhando aí o vlogzão aí É, vai ter que ir lá no posto mesmo buscar Não sei se os caras vão querer colocar álcool aqui nesse galão Porque esse daqui não é aquele que tem o selo do Inmetro, sabe Porque tem posto que os caras falam que tem que ter o selo do Inmetro Que é um galão diferenciado, que abastece Mas vamos ver cara, vamos ver É posto de vila, às vezes o cara até coloca Quer colocar a gasolina aqui dentro Bora pro posto aí rapaziada, vamos acompanhando A gente vai de polão, vai ter jeito É rapaziada, fazer o que né mano Vamos de polão mesmo, buscar aí o combustível Não sei se os caras vão querer colocar nesse galão Mas vamos ver aqui O que que dá né velho Nossa, tá quente aqui dentro hein, falar pra vocês Não sei qual posto que eu vou cara Tem uns postos aqui pra cima que é ruim o combustível pra caramba Eu acho que eu vou num posto lá na frente Que lá o álcool é bem mais top aí Eu sinto quando eu coloco combustível aqui no posto aqui perto da Aqui no outro posto aqui onde eu abasteço Que de vez em quando Eu vejo que o combustível é bem ruim Mas não sei se eu vou tá indo lá hein cara Eu acho que eu vou tá passando ali sim Rapaziada, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês Vou até fazer um vídeo específico aí falando Novamente essa peça aqui que eu tinha feito Há um tempo atrás aí do Polo Cara, deu problema de novo Cara, essa peça original Veio com defeito né Mercado Livre aí Ela tá rodando aqui, não era pra rodar E a gente colocou uma outra de reserva Só que a outra não tá vazando óleo Porque meu tio colocou um parafuso aqui pra não vazar Não tá vazando óleo nenhum Só que ele fica ligando a luz ali no painel Falando que tá com problema Sim, ele tá com problema esse sensor É o sensorzinho que tá com problema Não tá vazando óleo, não tá com falta de óleo Nada disso rapaziada É apenas o sensor que tá ruim Enquanto os caras não trocam Enquanto não resolve Né, a gente colocou um outro Que tá com um parafuso aí Então ele fica acionando Que tá faltando óleo Mas não tá rapaziada Não tá, tá tudo normal Já aconteceu esses problemas aí Umas duas vezes já no Polo E até agora eu não acertei ainda Num produto original, cara No anúncio falava que era produto original Coloquei no carro, mano Deu BO de novo, cara Falar pra vocês Clicado, mano Clicado Olha lá, fica pitando, mano Mas não tá sem óleo o carro O carro tá com óleo normal Tô medindo Tô medindo normal O óleo tá normalzinho E apenas a peça, cara Que tá lá Que ela Ela já tinha tirado ela Porque ela tava com defeito Mas a gente fez um negócio lá Que não tá vazando óleo mais Mas ela tá com problema, cara Tá acendendo a luz no painel Ele falou que tá sem óleo Mas não tá Fiquem tranquilos Então essa peça aqui, cara O cara vendeu aí como original, velho E o bagulho não é, cara Falar pra vocês Hoje em dia tá complicado, hein Complicado demais, cara Não sei o que acontece, velho Tá colocando ali Uns vintão ali De De etanol, mano Colocando uns vintão ali Já fortalece já demais, mano Ah, beleza, irmão Você coloca vintão de álcool pra mim? Tá Colocar uns vintão aí, rapaziada Já dá um tantinho bom aí pra Dar um rolê Quanto litro deu lá, irmão? Você vê pra mim? 4 litros, 550 litros Beleza, fechou Beleza Cara, valeu, obrigado, hein Valeu, mano Colocamos aí 4,5 litros aí de álcool, rapaziada Galão Deu certinho, mano Encheu até a boca aqui, ó Rapaziada, chegamos aqui em casa Olha onde deu de álcool aí, ó Até que deu bastante Deu 4,5 litros, né O cara falou lá no posto Agora a gente vai colocar, cara Vai dar um trabalho, rapaziada Que lindo A gente já tem um suportinho aqui Porque, pra quem não sabe, mano Quem tem quadrado sabe Tem que ter um suporte desse aqui Esse aqui a gente fez Em caseiro mesmo, né, cara Pegou uma garrafa aí Cortamos Colocou uma mangueira, né E deu certo Isso daqui Vamos colocar O álcool ali, cara Agora eu não sei se eu vou conseguir Colocar sozinho Vou ter que colocar a câmera na cabeça Pra tá colocando Olha o álcool aqui Dá um trabalho, mano Mas Vou ter que colocar, mano Pouquinho, pouquinho, vai 4,5 litros Vai dar pra andar bastante até O combustível subiu demais, mano Você é louco Já era Já era, hein, rapaziada Negocinho aqui salva, hein Salva demais Demais Aqui o Tanque Agora a gente vai ter que dar aquela partida Pra ver se vai puxar, né, mano Porque demora pra puxar pra caramba Carro carburado demora, mano Até sair lá nas mangueiras Lá na frente Porque secou tudo Vamos ver o que que dá ali, rapaziada Vamos ver Se a gente consegue fazer pegar, mano Acho que eu vou ter que colocar Vamos ver se a gente consegue fazer pegar E acho que eu vou ter que colocar um pouquinho de gasolina lá no carbura Pra ajudar, hein Senão eu acho que não vai pegar, não Vamos ver Deixa eu colocar um pouquinho de gasolina lá no carbura Lá, rapaziada Porque senão não vai pegar Aqui Tá bom Só pra dar um Só pra dar um foguinho aqui dentro Fechar tudo aqui Vamos ver se pega, rapaziada Será que pega? Ela pegou, hein Ó, a gasolina não chegou ainda Lá nas mangueiras ainda Só pra vocês verem Quem tem quadrado sabe, mano Que acontece isso Quando acaba, finaliza tudo o combustível Seca tudo as mangueiras Ele pega e já afoga Pega e afoga Até chegar ela inteira lá O álcool inteiro lá no carbura, mano É um trabalhinho, velho Aí já bateria Tem que dar umas bombadas Cara Deixa eu dar uma olhada ali Quer ver que as mangueiras ainda estão secas, mano Vamos ver Não, tem combustível aqui na mangueira já, mano Quase, rapaziada Vamos ver Saca, agora vai Vou colocar um pouquinho de gasolina lá, mano Você não vai pegar, não Dá pra vocês, cara O álcool ainda não chegou no reservatório ainda Dentro do carbura Será que agora vai? Agora vai Deixa eu Deixar desligado Aberto aqui Aqui às vezes é melhor Vamos ver Agora foi Agora foi, hein Agora foi, rapaziada A correia Ô caramba Vixe, Maria Vamos, vai Vamos Uma correia Ô caramba Fazia um tempo já que a gente não ligava, mano Então as primeiras partidas é assim mesmo Dá uma esquentada nele, rapaziada A gente vai gravar um carro vlog Mas não vai ser nesse vídeo aqui Vai ter continuação, né, mano Porque, mano, já deu um tempinho aí até A gente fazer pegar esse carro aqui, mano Deu trabalho, hein Falar pra vocês Mas tá na ativa Quem queria carro vlog Queria aí os carros vlog de banhagem quadrada Vai ter no canal Então fortaleça, rapaziada Bora bater uma meta de 700 likes nesse vídeo Tamo indo pra 16 mil inscritos, rapaziada Isso aí, mano É fácil bater Compartilha o máximo E ajude o canal aí a crescer, cara E agora tem uma disponibilidade aí, rapaziada No canal Que vocês podem ser um apoiador, mano Do canal aí Tá enviando qualquer valor Entre 2, 5, 10 A 50 reais Pra tá colaborando aí Pra projetos no canal, meu Tá ligado? Projetos mesmo no canal O dinheiro vai ser convertido totalmente pro canal E quem quiser ajudar em projeto aí Gosta de projeto aí, mano Se quiser ajudar, mano Se joga, velho Aí você ajudando Seu nome já vai aparecer no canal lá, mano Pra quem ajuda Já aparece lá E isso é louco, mano Vai ser um fortalecimento demais Tava só uma esquentada aqui no bichão Pra gente gravar um carro vlog É, rapaziada Pegou, mano Deu um trabalheira, hein Falar pra vocês A gente vai sair pra gravar um carro vlog aí E espero que vocês fortaleçam aí nos vídeos Demorou? Compartilha o máximo Com uma 16 mil inscritos Tamo chegando Se Deus quiser a gente vai bater E é nóis, rapaziada Fui! Perfeito! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri